BBC Lê O mito do macho alfa desmentido pelo homem que ajudou a popularizá-lo Reportagem de Dália Ventura, da BBC News Mundo Publicada pela BBC News Brasil, em 16 de julho de 2023 Lida por Silvia Salek O que vem à sua mente quando você ouve a frase Macho alfa referindo-se a um ser humano? Um homem que, graças ao seu nascimento nobre ou características atraentes ou charme natural Tem mais acesso a sexo, riqueza e estima na sociedade? Ou alguém forte, poderoso, que impõe sua vontade ignorando as consequências e sem ninguém para desafiá-lo? Talvez até um valentão ou tirano? Embora existam várias definições, o conceito geralmente implica um nível de dominação Mas segundo o importante primatologista Franz De Waal Macho alfa não significa apenas força e intimidação, como o estereótipo parece sugerir E ele vem tentando corrigir essa interpretação porque ele mesmo contribuiu, sem querer, para criar o mito que agora quer derrubar O conceito de macho alfa já era há muito usado em vários campos do comportamento animal Mas raramente era aplicado a seres humanos O que mudou isso, pelo menos em parte, foi um de seus livros publicado há 40 anos Franz De Waal, que estudou o comportamento social dos primatas por cinco décadas Acredita que os seres humanos são fundamentalmente semelhantes a eles emocional e socialmente Como os primatas, temos hierarquias e competimos para estar no topo No entanto, o que é preciso para chegar lá não é necessariamente o que você pensa A julgar pelos muitos livros, vídeos e sites de autoajuda para homens A BBC News Mundo, que é o serviço de notícias em espanhol da BBC Conversou com De Waal para nos ajudar a entender o que realmente é um macho ou uma fêmea alfa As respostas são lidas por Thomas Papon De onde vem o termo macho alfa? Inicialmente era usado para lobos e depois foi estendido para outros animais E usamos muito na primatologia, o estudo dos primatas Um macho alfa é apenas o macho no topo da hierarquia Assim como a fêmea alfa é a fêmea na posição mais alta da hierarquia de um grupo Isso não significa nada além disso Em cada grupo de primatas há um macho alfa e uma fêmea alfa Nunca mais de um e não são mutualmente exclusivos Às vezes eles trabalham juntos O que significa ser um macho alfa? Nos chimpanzés, por exemplo, você pode ter 12 machos E há muita competição entre eles sobre quem será o dominante Não é necessário ser o maior Porque isso não é necessariamente decidido por habilidades físicas Mas por um processo político Quando o senhor diz político, referindo-se aos chimpanzés O que isso significa? É político porque eles têm coalizões Não podem se tornar o macho alfa sem o apoio de outros É quase como um processo democrático No sentido de que os outros têm influência sobre quem é o alfa E se o alfa não se comporta muito bem Digamos que ele é um valentão ou muito agressivo E os outros querem se livrar dele Esperam que alguém o desafie e o apoiam Quando o macho alfa percebe que não consegue manter sua posição Às vezes nem é preciso uma luta física para ele desistir Além do mais, dependendo da gravidade da situação Às vezes acaba expulso do grupo E também há relatos de que alguns machos alfa são mortos O que também acontece, claro, na sociedade humana Quando o líder é tão impopular Que não é apenas afastado de seu cargo Mas executado Então qual é o perfil de um macho alfa? Muitas vezes ele é um macho muito vigoroso E fisicamente saudável Pois se ele perder a saúde Outros machos tomarão seu lugar Entre as fêmeas é muito diferente Porque todas as fêmeas costumam ser dominantes Então as fêmeas alfa não são muito fortes fisicamente Mas são respeitadas pela idade Mas alfa não é um tipo de personalidade As pessoas começaram a usar o termo Para descrever algo que realmente não é como usamos na primatologia Mas o senhor é um pouco culpado por termos essa imagem do macho alfa nos seres humanos Há um bom tempo escrevi o livro Políticas de Chimpanzé Poder e Sexo entre Macacos Publicado em 1982 No qual usei muito o termo macho alfa E então políticos em Washington começaram a usá-lo Mas geralmente eles queriam dizer outra coisa Qual era a diferença? Entre os chimpanzés, por exemplo Muitos dos machos alfa protegem os oprimidos Interrompem as brigas Têm muita empatia Mantêm o grupo unido E contam com algum senso de responsabilidade Portanto não são ditatoriais Às vezes existem tiranos Mas na maioria das vezes são bons líderes Mas os políticos em Washington Começaram a usar o termo para um tipo de homem forte Ou seja, o conceito foi distorcido? Sim, eu não fiz comparações com a sociedade humana O livro era principalmente sobre chimpanzés Falei muito pouco sobre as pessoas Mas nos políticos e depois na comunidade empresarial na América Eles começaram a usá-lo para um homem que não é apenas forte e um líder Mas também um valentão Alguém agressivamente dominador Nunca usei o termo nesse sentido Mas foi o que eles fizeram dele Introduzi o termo da maneira que um primatologista o introduziria E depois ele foi alterado O que me deixou bem contrariado Acho que devemos voltar ao significado original Que é o do homem e muitas vezes da mulher No topo da hierarquia Que pode ser um líder muito responsável Alguém que mantém o grupo unido E garante a paz Na verdade é isso que um verdadeiro líder normalmente faz Toda essa bobagem sobre mostrar a todos quem é o chefe Quem manda E quem fica com as garotas Essa bobagem toda que circula por aí Está errada na minha opinião E quando isso começou a causar incômodo? Essa distorção começou a circular logo que o livro foi lançado? Não Todo o hype do macho alfa veio muito mais tarde O livro saiu em 1982 E foi adotado pelos republicanos em Washington Por volta de 1995 E o hype em torno dos machos alfa É algo das últimas duas décadas Portanto é um fenômeno mais recente Agora é usado para pessoas como Digamos Jair Bolsonaro Donald Trump E Vladimir Putin É para isso que o usam Líderes muito fortes Muitas vezes muito mandões Obtusos e egoístas Essas interpretações errôneas Podem ser perigosas Porque quando se afirma que algo vem da natureza É mais difícil refutar Por exemplo No passado as pessoas diziam que a homossexualidade Não era natural Alegando que nenhum animal era homossexual O que não era verdade Mas foi um argumento forte Porque não apenas tinha um fundo de ciência Mas parecia ser um fato E quem pode discutir com fatos? Sim, infelizmente as palavras Natural e antinatural São usadas como um julgamento moral Natural é bom E antinatural não é E muitas vezes É uma projeção As pessoas têm uma ideologia E buscam justificativas na natureza Nela você pode encontrar quase qualquer coisa Ali você sempre encontra Algum fundamento para a sua posição Diz-se, por exemplo Que a competição é natural Porque no mundo animal Há muita competição Mas se você olhar para a natureza Verá uma quantidade enorme De cooperação Muitos animais que cooperam Os leões Os elefantes Os insetos sociais Que vivem em colônias A cooperação está em toda parte Portanto Se você quiser fazer Uma declaração sobre cooperação Também pode dizer que é natural As pessoas usam a natureza Para justificar ideologias E isso é perigoso Por exemplo Para a homossexualidade Como você mencionou Há muitas evidências De comportamento homossexual No reino animal Então não é antinatural Na verdade É uma quantidade enorme De diversidade de gênero Quando as pessoas dizem Isso é natural Ou não é natural Acho que deveriam conversar Com biólogos E provavelmente vão ouvir Que tudo é muito mais complexo Do que pensam Eu diria a elas Observe com mais atenção O reino animal E provavelmente você verá Que para tudo o que encontrar Na sociedade humana Encontrará alguma equivalência Na sociedade animal Especialmente em animais Tão próximos de nós Quanto os primatas E vice-versa O senhor já viu machos alfa No sentido real do termo Na sociedade humana? Um verdadeiro macho alfa Costuma ser muito popular Porque proporciona segurança E harmonia ao grupo E às vezes Você os vê entre os humanos Por exemplo Os alemães tiveram Uma fêmea alfa Angela Merkel Governando-os Por mais de 10 anos Alfa é uma posição Muito importante Para manter o grupo unido É verdade que às vezes Existem indivíduos abusivos Também entre os primatas Mas na maioria das vezes Não são assim Agora se você pensar Em termos de poder físico Os machos Costumam ser dominantes Porque são fisicamente Maiores e mais fortes Se você pensar Em poder político A fêmea alfa Pode ser muito mais poderosa Você ouviu a reportagem O mito do macho alfa Desmentido pelo homem Que ajudou a popularizá-lo Publicada pela BBC News Brasil Em 16 de julho de 2023 De novo A到了 A Obrigado.